Falamos mais sobre isso com o nosso editor de Internacional, Marcelo Favalli, já aparecendo aqui no nosso vídeo. Favalli, uma boa tarde para você. Bem, como falamos, em menos de dois meses teremos uma nova eleição interna do Partido Conservador para a escolha do líder da legenda e, consequentemente, o primeiro-ministro ou primeira-ministra do Reino Unido. Favalli, conta para a gente como é que vai se dar esse processo que é muito mais acelerado do que vimos, por exemplo, após a renúncia de Boris Johnson. Como é que vai funcionar? Olá, boa tarde, Carol. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha nesse boletim de notícias. É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, embora o Reino Unido seja uma das mais longevas democracias do Ocidente, neste caso, na escolha do chefe de governo, não há participação dos eleitores. Por quê? Porque a composição do Congresso, do Parlamento Britânico, não mudou. Mudou em 2019, que houve uma eleição em que os eleitores escolheram os membros dos partidos, são 650 cadeiras. Os conservadores continuam liderando com mais de 350 cadeiras deste Parlamento de 650 assentos. Então, por isso, o chefe de governo vai continuar sendo do Partido Conservador. Então, essa é uma eleição interna. O que a gente tem para entender, eu resumi aqui numa linguagem gráfica, é a seguinte, haverá três candidatos, por um motivo muito simples. Segundo uma regra, cada candidato tem de ter a aprovação de 100 dos seus pares do mesmo partido, dentro da composição daquela legislatura no Congresso. Como eu falei que os conservadores têm um pouco mais de 350 cadeiras, só pode ter três candidatos, sendo que cada um consiga o apoio de pelo menos 100 desses seus pares. Então, a gente já tem a Penny Mordant, o Rishi Sunak, que é muito provável que concorra, e essa reaparição surpreendente do Boris Johnson. O Boris Johnson é uma figura muito importante, porque deixou de ser primeiro-ministro há pouco mais de um mês e meio, há menos de dois meses, e foi ele que foi indicado pela população. Se a gente voltar no tempo, não muito, em 2019, quando os eleitores escolheram a composição do Parlamento Britânico, o chefe dos conservadores era o Boris Johnson, então o eleitor sabia, na época, que o Boris Johnson poderia vencer, então, o cargo de primeiro-ministro. Mas vamos olhar como é que vai ser essa eleição que os conservadores prometem terminar até agora, 28 de outubro, na semana que vem. Então, três candidatos, a gente já tem esses três nomes prováveis. Um vai ser eliminado numa primeira rodada de votação interna, mais uma vez. E aí, nessa primeira rodada, votam só os parlamentares conservadores. E depois, então, quando sobrarem dois na disputa, ou um desiste, mas se forem os dois aí, cabeça a cabeça, vai ser aberta uma votação para todo britânico que for filiado ao Partido Conservador. Não é nada complicado, eles podem votar pela internet, e eu estou falando em 200 mil correligionários. 200 mil britânicos fazem parte, formalmente, do Partido Conservador. E aí, voto muito simples, quem tiver a maioria ganha a liderança do Partido Conservador, que, como é uma regra no Parlamento Britânico, ainda desde o século XVI, passa a ser o primeiro-ministro e chefe de governo. Nada disso é novidade. A novidade é que esse processo se repete num curtíssimo intervalo de tempo, 45 dias. Quer dizer, no 45º dia de governo, Lestruss entregou o bastão. Diz que fica no cargo até esse processo dos conservadores ser concluído. Desde 1801, quando a atual legislação do Partido, perdão, do Parlamento Britânico, o que eu quero dizer é o seguinte, quando o Partido Britânico foi instalado no castelo de Westminster, como é até hoje, então é um processo que tem mais de 200 anos, marca o início do século XIX no Reino Unido, a instalação do Parlamento dentro do castelo de Westminster, nós jamais vimos alguém ficar muito pouco tempo. Lá no século XIX, nos anos de 1800, um primeiro-ministro ficou pouco menos de quatro meses no cargo, mas porque morreu exercendo o cargo de primeiro-ministro. É a primeira vez que alguém renuncia em um curtíssimo período de tempo, Carol. Então a gente também tem um problema que é a representatividade do Partido Conservador. O Partido Conservador, que historicamente é a legenda que mais tempo esteve comandando o Reino Unido, está com um seríssimo problema de identidade, ou seja, ninguém fica no poder, né? Porque se a gente pegar um arco de tempo curto, nos últimos oito anos, que eram para ter sido dois primeiros-ministros, tivemos quatro. Isso é um sinal de alerta, um amarelo piscante para os conservadores que parecem não estar se sustentando no poder. Prato cheio para os trabalhistas, por exemplo, que tem muito mais pessoas inscritas no partido, mas não tem tanta força dentro do parlamento. A gente pode estar vendo aí a chance de uma virada nesse poder que é tão longevo dentro da política britânica como os conservadores que há tanto tempo estão no poder, Carol. E aproveitando, Favala, aqui duas perguntas. A imprensa britânica como é que está tratando o tema? Já aponta algum candidato favorito? E um outro ponto, esse primeiro-ministro ou primeira-ministra terá qual o desafio principal? É a economia? Olha, a Liz Truss, quando ela assumiu o cargo, e ela foi uma das últimas pessoas que viu a rainha Elizabeth viva, né? A ascensão de Liz Truss ao cargo coincidiu com a mesma semana em que a rainha Elizabeth morreu, há um mês e meio. A própria imprensa britânica, principalmente os tabloides, já não levavam muito a sério, porque Boris Johnson deixou o cargo já muito bambeado e ela foi a escolha, digamos, menos pior entre aqueles pares que não tinham ali muita aderência com o eleitor, não eram unanimidade nem mesmo dentro do parlamento britânico. Um tabloide inglês fez até uma aposta. Nós achamos que a Liz Truss vai durar menos do que a vida útil de um pé de alface. Tanto que eles fizeram essa brincadeira, entre aspas, na internet. Colocaram uma câmera ligada 24 horas por dia, uma foto da Liz Truss e um pé de alface. Vamos ver quem apodrece primeiro? E aí, nessa renúncia da Liz Truss, eles disseram, o nosso pé de alface venceu. Ele durou mais do que a Liz Truss quando ela começou a ser ali queimada viva pelos seus próprios pares, numa linguagem literal. Agora, quem vier a exercer o cargo vai ter um triplo problema, que é uma trinca de ases. São variações do mesmo tema, sem sair do tom, Carol. É o seguinte, alta na inflação. O Reino Unido vive uma alta de inflação há maior em 40 anos, 10,1% no acumulado dos últimos 12 meses. Alta na taxa de juros, 2,25% do que seria aqui a nossa Selic, muito mais baixa do que a nossa. Mas estamos falando de um país que tem outro perfil econômico. Para os britânicos, para a forte Libra Esterlina, uma taxa de juros nesse calibre é muito fora do comum. E já que eu estou falando de Libra Esterlina, a moeda que já foi a mais importante do mundo, até a década de 70, nem há tanto tempo assim, depois que antes do dólar ser considerado a moeda mundial, era Libra Esterlina, a Libra tem o seu menor valor perante o dólar desde toda a sua história. E eu estou falando não de décadas, de séculos. Então, quem assumir vai ter um seríssimo problema econômico, fruto do Brexit e fruto de duas improbabilidades que surgiram no meio do caminho, a Covid e a guerra na Ucrânia por causa da invasão da Rússia. Então, não à toa, a Penny Modant é ministra da política comercial. O Rishi Sunak, que é o outro provável concorrente, já foi o que nós chamaríamos aqui de ministro do Tesouro, lá se chama chanceler do Tesouro. É agora o secretário-chefe do Tesouro, ou seja, são pessoas íntimas nessa questão monetária. Esse é o Rishi Sunak, que se ganhar, aliás, vai ser o primeiro-ministro de uma origem estrangeira, filho de paquistaneses, de origem indiana, também é um capítulo importante da história. Bom, são muitos argumentos aí nesse complicado jogo de tabuleiro e que a gente está acompanhando cada jogada, Carol. Seguiremos acompanhando, Marcelo Favalli em instantes volta a conversar com a gente com mais destaques internacionais.